Eu tinha acabado de chegar numa festa, e aí donos de festa não façam isso, porque é muito perigoso. Tinha um balanço daqueles bem altos no palco da festa. Você falou, vou me balançar. E eu subi, não, eu subi pra dar oi pro DJ que estava tocando, e tinha uma pessoa que depois até descobri quem era, viramos amigos, demos dedinho, porque foi totalmente sem querer, e ele tava lá atrás pra fazer um story enquanto ele se balançava. E ele não viu, eu subi, isso tudo, assim, relatos de pessoas que presenciaram, porque eu não lembro de nada. É o pânico do parquinho da mãe falando, não passa na frente de pessoa na balança. Você viveu o pânico do parquinho. Aí me estabaquei porque eu caí do palco, e aí abri uma rodinha, o DJF foi a primeira pessoa que me viu. Ele tinha certeza que eu tava morta porque eu tava desmaiada com o olho aberto. Meu Deus, Chichinha. Meu Deus. E aí foi segurança, não sei o que, chamar SAMU, eu não lembro de praticamente nada desse dia, eu só lembro que durou muito tempo pra eu poder fazer a cirurgia, colocar a prótese, porque eu tinha batido a cabeça, e tem negócio de anestesia, eu não lembro direito. Mas desde então eu vivo, assim, com essa minha companheira, que tu sabe como é que é viver com isso. Eu tenho uma metáfora que eu uso pra pessoas que não sabem direito o que é, viver com uma dor crônica. Dá o teu dedinho aqui. Dá o dedinho. Que é assim, é tipo tu viver com isso aqui, ó. É isso. Isso aqui. Vai tentar assistir uma série. É. Engaja uma conversa, vai.